Beleza Tá ok, bora Quando eu começar, a gente começa Pode crer Eu creio Não sei não, galera O que é que fala Começo Fala, galera Bom dia, boa tarde ou boa noite Seja lá qual for a hora que você estiver ouvindo isso Este é o Pipocaria O primeiro episódio do podcast Do Pipocas Club Eu estou aqui com o Lúcio Fala, pessoal, meu nome é Lúcio de Oliveira Sou editor-chefe aqui do Pipocas Club Estamos aí, estreando o Pipocaria Vamos com tudo E com o Felipe Fala, galera, meu nome é Felipe Também sou editor do Pipocas Club E estou aqui participando com vocês hoje Meu nome é Lincoln E eu sou o host do Pipocaria 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 E para começar esta conversa No primeiro episódio do Pipocaria Nós resolvemos falar sobre a nossa relação Entre comer e ver filmes Ou assistir séries No cinema Ou em casa Seja lá onde for E eu queria saber de vocês aí Felipe e Lúcio Qual é a relação Como é que vocês Se relacionam com cinema E comida Vocês preferem assistir filmes Comendo Pipocaria? Ah, eu prefiro Tem que comer Aquela velha passada Na Americanas Antes de entrar no cinema Americanas patrocina a gente Sempre tem que passar lá Comprar um Salgadinho Comprar um Subway Antes Alguma coisa E tem que comer Tem que estar comendo Não sei o que Você vai assistir Ou vai comer Ah, não Mas assim É um negócio É porque eu acho que vai muito Da imperatividade Tipo, se eu estou em casa A primeira alternativa não é comer Eu não estou comendo Quando assisto alguma coisa em casa Mas acontece que tipo Em casa você tem aquela mania De às vezes pegar o celular Fazer alguma coisa Nesse sentido Para desviar Às vezes E eu acho que O fato de comer no cinema Alivia essa tensão De procurar fazer outra coisa Tá ligado? Sei lá Eu acho que é isso Para mim deve ser isso Eu sei que é bom comer no cinema Mas deve ser também só mania Sei lá O que é que tu acha, Felipe? Tu é do mesmo jeito? Cara, eu sou gordo Então eu sou muito Muito Eu não sou a pessoa mais indicada Para falar Eu só quero uma desculpa Para comer Exatamente Eu gosto O negócio é comer Assistindo filme A primeira opção é comer O primeiro tarefa é comer Eu vou fazer o que Quando for comer? Vou assistir É, basicamente é isso E assim Tem uma questão Porque eu não sei Se eu posso dizer Que eu como Enquanto eu assisto filme Porque normalmente A comida acaba Durante os trailers Então eu acabo Assistindo filme Sem comer Agora de fato Eu não me recordo A última vez Que eu fui ao cinema Para realmente Não comprar alguma coisa Mesmo quando Vamos, pô Eu já jantei Eu já comi alguma coisa Mas eu levo um tiragosto Eu levo um sorvete Um milkshake Sei lá Qualquer coisa Porque realmente Para mim Faz parte da experiência De ir ao cinema Comprar alguma coisa Para levar Para comer Para dividir Um balde de pipoca Sei lá Até água mesmo Levar para lá Já é inerente Para mim Ao ato Inclusive Eu faço isso em casa Tanto é que Na minha feira Garantida Pelo menos Uns cinco pacotinhos De pipoca De manteiga de cinema Daquela É batata Para assistir a série No meu caso Eu já sou religioso Em relação a isso Eu não como Nos trailers Nos trailers Não como Eu já fico pensando Que vai acabar antes Então Não Comprei Um morto de fome Não Eu falo Eu comprei Isso aqui Foi para a hora Do filme Não foi para a hora Dos trailers Então Eu fico segurando Eu sou diferente De vocês dois Eu Não gosto De comer Enquanto assisto Filmes Nem séries Nem nada Ou eu estou assistindo Ou eu estou comendo Mas Nada contra Quem come Eu até Tenho amigos Que comem Mas No cinema Não vou impedir Ninguém que coma Acho que Todos os seres humanos Comem Eu estou casado Com uma pessoa assim Gitana minha esposa Ela tem que comer Assistindo sempre Então Tipo Se a gente está Assistindo alguma coisa Em casa Fazer o que Ela quer comer Só que Muitas vezes Ela traz Alguma pipoca Alguma comida Enquanto ela Vai pegar Vai preparar Está pausado O filme Aí quando ela volta A gente fica comendo Eu fico tapeando ela Comendo Enquanto o filme está pausado A gente começa Quando acaba de comer Eu volto Aí ela fala Se a gente acabou Vou preparar outra coisa Não, não Quando ela Quando ela escutar Esse podcast Ela vai entender Agora Durante anos O quanto você enganou Ela Mas é porque Na minha cabeça Pode ser uma coisa só minha De não conseguir Eu prefiro Assistir Dedicando toda a minha atenção Ao filme Ou à série E se eu for comer Aquilo vai me atrapalhar Seja em ruído Seja em concentração Seja até mesmo Se eu baixar a cabeça Para pegar aqui uma pipoca Desviar o olhar Claro que eu posso Só baixar a mão E pegar Mas enfim Então é tudo isso Que envolve E eu Quero estar Completamente dedicado Minha atenção Dedicada ao filme Eu só queria dizer Que eu acho Que aquela fala de Lincoln Deveria ser a legenda Do status Quando a gente for Compartilhar esse podcast Tem gente que come Tem gente que não gosta De comer Tem gente que não come Eu até respeito Sabe Tem até alguns amigos Que comem Pois é E ficou muito bom isso E é diferente Se você for ver É diferente Isso no cinema E em casa Porque Eu não sei Quando foi que surgiu Esse hábito de comer Mas deve ter surgido Obviamente com o cinema É porque o cinema Apareceu primeiro Que a televisão Então Se você está no cinema Todo mundo compra E você não tem como Impedir as pessoas De comprarem Vai ter ruído de pipoca E tudo Só que o som do cinema Isso no quesito som No quesito atrapalhar O barulho do filme É impossível Porque o som do cinema É impecável Dependendo do cinema E ali você Não vai ser atrapalhado Por aqueles ruídos De comida Porque às vezes Parece até Prova de Anem Você vai fazer uma prova E de repente O cara do seu lado Abre uma rampa O gigante E começa a fazer Todo aquele barulho Eu sou esse cara Pessoal que está Escutando isso aí Que é esse tipo de pessoa Aproveitem os trailers Para abrir todos os pacotes Gente Por favor Eu sou esse cara Eu sou o cara Que acaba o milkshake E fica sugando No canudo Que tem no fundo Tá ligado? Ah não Nossa Meu Tu nunca vai assistir filme Juntos Do Felipe Lá no final Do cinema E linkam na primeira fileira Mas em casa Como são menos pessoas Então Já é uma coisa Que atrapalha mais O filme Atrapalha mais Aquela experiência Porque as pessoas Estão lá Comendo E comer É seguido De conversar Isso dependendo Da turma Que você estiver assistindo Porque tem gente Que curte muito cinema Tem gente que está assistindo Um filme Mais de entretenimento Então Assiste aquilo como novela E conversa Eu não consigo isso Eu posso estar assistindo Um filme que for Seja o maior blockbuster Seja O maior filme Em arte Possível Mas Tem que estar dedicado Aquilo ali E eu já estive Em sessões de cinema caseiras Que a gente estava lá Assistindo o filme E tal E a pessoa falou O dono da casa A dona da casa Que estava lá Sabendo a gente Não, peraí Que eu vou fazer uma pipoca Aí o que você espera Não, beleza Vai fazer uma pipoca E tal Ela vai dar pausa No filme Ela não dá pausa Ela simplesmente sai E vai fazer a pipoca Enquanto a gente Não assiste o filme Aí eu fico Peraí Tu já assistiu esse filme? Ela não Aí isso me incomoda muito Pela outra pessoa Exatamente Como é que tu está conseguindo? Senta aqui querida Senta aqui Vamos cá Você vai ter que assistir Cara, as pessoas que assistem comigo Já sabem que tipo Se alguém sai para ir no banheiro Eu dou pausa logo Aí o povo fica Por que deu pausa? Não, fulano saiu Ah, é mesmo Então Se importa Já todas as pessoas assistem ou não Ah, não Nem me chame para assistir filme na tua casa Tu consegue sair Perder dois minutos do filme Não, não Quando eu Assim De sair, não Beleza Mas Tem que comer Não, beleza Não, comer Ok Se a turma quer Mas não Cara, eu sou do time de Lincoln Assim Eu sou aquele cara chato Que quando eu estou assistindo em casa Se alguém me perguntar alguma coisa Inclusive do filme E eu Antes de eu esquecer de pausar alguma coisa Eu respondo E volto Tá ligado Para a parte que o filme estava Quando a pessoa me pergunta Porque eu me recuso E isso inclusive É Um motivo de algumas discussões com minha esposa Porque as vezes a gente vai comer assistindo, né E eu já desenvolvi uma habilidade Faraônica de comer enquanto assiste Então eu não tiro os olhos da tela Eu consigo manusear toda a minha comida Sem precisar olhar para ela É um dom É um dom Algumas pessoas tem outras não Quem não tem Eu até respeito Mas assim O fato é que Já a minha esposa não Ela é aquela pessoa Eu acredito Que todo mundo conhece Uma pessoa assim Que ela namora comigo Ela olha para a comida Ela contempla a comida Então as vezes eu estou assistindo E tal E aí eu olho de rabo de olho Para ela Para ver o que é que ela achou Daquela cena E quando eu olho Ela está paquerando o prato Aí eu fico Para não Para não viver De como é que é Nesse exato momento E ela diz Não, mas eu estou escutando Mas é inglês Tá entendendo Que tá E aí começa aquela discussão Mas assim Você tá duvidando Da fluência Da sua mulher Mas eu também sou desse time O cara levantou Para ir no banheiro Tanto é que Eu já tive Problemas assim Horríveis no cinema De ficar com dor Porque eu não ia Não ia no banheiro Enquanto o filme estava rolando Se eu tiver vontade De fazer xixi Eu seguro Aí eu não entendo Pessoas que vão para o cinema E vão para o banheiro Não dá para entender Ele perde metade do filme Pois é Eu lembro a última vez Que eu fiz isso Foi impossível segurar Eu olhei para um lado Vi se tinha algum copo Lá de copa e cola Para ir lá atrás E ver se eu consegui fazer Mas não deu E foi Homem-Aranha 3 Foi Homem-Aranha 3 Eu não lembro qual foi o ano Desse filme Aquele filme dele Com Tobey Maguire Sim, sim E eu não consegui Eu esperei o máximo Assim Mas eu lembro Que quando eu saí Da sala Eu fui correndo Pelos corredores lá Cheguei no banheiro Fiz o mais rápido Que pude E voltei Para não perder nada E essa foi a última vez E aí Eu sou muito cauteloso Sempre que eu chego no cinema Agora Para não ter Nenhuma E se você perde Uma parte essencial Do filme Sei lá Tu voltou E o Homem-Aranha Matou Conseguiu derrotar o vilão E aí E aí Nesse caso Tem que baixar Depois Nesse caso Aí quando acontece isso Existem dois tipos de pessoas Nos que estão lhe fazendo companhia Existe o cara Que ele vai no banheiro Volta Esquece o filme E não sabe o que é assistir um filme no cinema E tem um cara Que ele vai Volta E aí ele comete a gafa absurda De tocar no seu ombro E falar Ei O que é que aconteceu Enquanto eu toco no banheiro Falou Pô cara Tem um lugar reservado No inferno Para quem faz isso Ah não Mas recentemente Aconteceu algo Não foi desse tipo Mas eu fui assistir Thor Ragnarok E aí a sessão Que eu tinha escolhido Era para as 10 horas E aí Tem uma sessão Em outra sala De 9 horas E aí Eu tinha chegado No cinema Já era 9 e 15 Já Para pegar das 10 horas E a mulher Da bilheteria Colocou a minha sessão Para das 9 E aí Eu to muito bem tranquilo E tal Andando pelo shopping Até dar 10 horas Quando eu entro Na sessão Na sala Que ela tinha me direcionado Aí tipo Já tava na metade Do filme Eu fiz Não Que delícia Eu fiz Não Não tem condições Quando eu olho lá Já tava muita coisa Rolando e tal Eu fiz Gente Será que isso é o começo Do filme Já começa assim Que filme adiantado Será que esse filme É do Nolan Não E eu Será Que filme Foi tão pontual Essa sessão Nem teve trailer Que são 9 em ponto 10 em ponto E já tá rolando aqui Aí eu fui Olhei pro rosto do lado Eu fiz Moço Faz muito tempo Que começou Já aconteceu Muita coisa Faz Faz um tempinho Já Aí foi quando Eu fui olhar Eu fiz Meu Deus Aí eu fui lá Troquei Aí voltei do zero Pra assistir a outra sessão Mas aí Eu tive que incomodar Eu precisava Falar com uma pessoa Pra me ajudar Nesse momento Pra eu não receber Um mega spoiler Mas e aí Tu assistia o filme depois? Ah assisti Não Eu fui lá Na bilheteria Ela corrigiu E eu colocou Eu fui pra outra sala Das 10 horas Ah Massa Sobre essa história aí Que o Lúcio falou Eu tenho Uma coisa parecida também Que a gente já Fugiu um pouco Do assunto Que é de comida Mas enfim A gente tá falando Sobre a relação Com o cinema É Pois é Eu fui assistir Garota Infernal No cinema Não recomendo Também não repetiria E A gente chegou lá Na sala Eu e a galera Que eu tava Sentou Bem de boa Começou a assistir o filme O filme começou E aí Foi um tempo Depois do filme Ter começado Duas meninas Sentaram atrás Da gente E Ficaram Com cara de confusos Olhando pra tela E olhavam Entre elas E cochichavam E não sabiam Onde é que estavam Aí elas Pegaram assim No ombro da gente E perguntaram Ei Esse filme é legendado Aí a gente Olhou assim Como se Aquilo não pudesse Estar acontecendo Porque elas estavam Olhando pra tela E estavam vendo Que era inglês E eu Tinha legendas Aí a gente falou É Aí elas cochicharam Falaram entre si E saíram da sala A gente não sabe O que aconteceu Com elas Elas devem ter ido Pra sala infantil É inclusive Em russo Por isso você Não tá entendendo Pois foi Agora vocês sabem De onde vem Essa coisa De comer pipoca No cinema Onde começou Esse negócio Do sistema Capitalista Opressor Que diz que Você precisa Consumir Cada vez mais Veio da tentativa Da venda casada Das grandes massas Empresariais Eu acho que isso Isso acabou Sendo um propósito Depois né Eu tava dando Uma lida aqui Antes de começar A gravação E vi que Eu nunca tinha Parado pra Pesquisar Por que a gente Com pipoca Pra você ver Como a gente faz Tanta coisa né Sendo levado Pelo que a galera Faz E pelo que já Está construído Mas Na época Da grande depressão Nos Estados Unidos Na época Da quebra da bolsa De valores Lá em Nova York A galera Ficou desempregada Muita gente Não tinha dinheiro Pra sair de casa Pra comer Pra se divertir E o cinema Era um show Barato Na época Mais acessível Pra o povo E o povo ia Assistir filmes E Compravam pipocas Que era O lanche mais barato Que tinha Pra acompanhar o filme E isso é quando Pelo que eu Eu tô falando agora E tô raciocinando Porque isso justifica Só o início Das pipocas No cinema Mas Não o início De comer No cinema né Aí eu Já não sei Se faz sentido Eu acho que uma coisa Eu fui chamando a outra No caso assim Por exemplo Eu não como pipoca Por mais que o nome do site Tenha pipocas club Lincoln Esse momento É que tu bota Algum efeito Tipo É uma A grande revelação A grande revelação Da minha incoerência A gente tem um site Que chama pipocas club E eu não como pipoca E ele tem uma máquina De pipoca Que ele leva Pros eventos Mas aí eu trabalho Com festa É diferente Mas assim Eu acho que é uma coisa Que eu chamando O cara tá vendendo pipoca Mas eu não como pipoca Então vamos ver outra coisa Pra comprar Então vamos embora Então aí surgiu Acho que aí foi Quando a Americanas Entrou na vida do povo Também Porque Sem contar que você Hoje em dia Você vê coisas Esdrúxulas Por exemplo Lúcio Já disse que levou um Subway Pra sala de cinema Sim Eu tava esperando o momento A gente comentar sobre isso Porque Nunca vi Isso aí seria Não permitir Não permitir no meu cinema Não é E eu já vi Eu já vi Cara levar os combos Do Bob's Sempre Mas o que ganhou O que ganhou pra mim Foi uma vez que eu vi o cara Levando uma pizza Do Habibs Cara Sala do cinema E eu disse Caramba Esse cara me representa Isso é muito massa Do Bob's Normal Combo Normal E as vezes Pede porção dupla De batata Já pra durar mais um pouco E tal Subway Normal Doritos Goofies Treiloso Vamos embora É pra comer Agora teve Eu fui assistir Fui assistir Homem-Aranha de volta ao lar E aí Eu tinha um amigo meu Um casal de amigos meus Que fazia muito tempo Que eles não iam pro cinema E Eu tenho um filho Recém-nascido E tal E eles resolveram Se presentear Com a ida ao cinema Enfim Aí a gente se encontrou Por coincidência no cinema E tal Quando eu chego lá E foi o mesmo dia Que eu não tinha levado nada Não tinha comprado nada Mas esse povo Comprou Sei lá Acho que uns Quatro Sacos de Ruffles Tinha Tinha chocolate Tinha Dois litros De refrigerante Nossa Sabe a feira do mês De comer Quando a gente parava De mastigar Gente Tem mais coisa aqui Vocês querem mais o que? Levar amendoim Fim Parecia que era uma viagem De busão E tava levando O lanche Da viagem todinha Isso aí deu Pro filme inteiro Deu 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 com certeza Agora os dois litros De refrigerante Fizeram alguém No banheiro E voltar perguntando O que é que aconteceu No filme É verdade Verdade Mas sobre isso aí De saber Quando começou A galera Comer no cinema Se já começou Com pipoca Ou se não Eu não sei Não faço ideia Mas Pelo que eu lembro Quando eu tava Na minha pesquisa Do mestrado Que tava estudando Cinefilia E começou tudo O cinema e tal Na época do cinema De atrações Que era o primeiro cinema Que foi Nos dez primeiros anos Desde o surgimento Do cinema Com os irmãos Lumière Há controvérsias Mas vamos Colocar Que os irmãos Lumière Os irmãos Lumière São os santos do mundo Do cinema Pois é Tem a galera Que nega Que vai jogar pedra nele Mas enfim São eles que são mais falados Nos livros de história E O cinema Esses filmes curtos Que eles faziam De um minuto E tal Que não eram Filmes de ficção Não tinham roteiro E tal Eles simplesmente Se maravilhavam Com o fato De poderem agora Captar imagens Em movimento E eles queriam exibir Isso E tiveram Algumas exibições Mas existia Na mesma Existia Na época As Valdivils Que eram Os teatros Eram tipo Um show de variedades Nesses shows De variedades Existiam de tudo Existia tipo Apresentações Cicenses Tinha o cara lá Tocando violão Os malabaristas Aí Tipo Infinidades de apresentações Quem quiser se apresentar Lá Era tipo Um programa De auditório Mais ou menos Quem deu pra ver Em o rei do show Pronto Mais ou menos Eu não achei o rei do show não Mas acredito que seja É Tem várias coisas Várias apresentações Não tem assim nenhum Mas tem várias apresentações Pra você ver Que eu acho que Daí já mostra Que Lincoln perdeu Nessa questão De Quem tá certo Sobre Comer no cinema Porque pô Se na origem Tinha nego fazendo Marabalismo Então qual Não Pois é A galera Não sabia de nada Naquela época Aí nessa época Começaram Já existiam Esses shows De variedades A galera Do cinema Começou a Querer apresentar Os filmes lá E os filmes Começaram a ser exibidos Junto com essa Com essa coisa toda Com essa Parada toda Aí E Depois Foi que Criaram as Nickelodeon Eu não sei se Os Nickelodeon As Nickelodeon Mas eram Aí sim Eram Espaços Reservados Para apresentação De filmes Gente eu tô chocado Com isso Nickelodeon Não é só o canal É Eu também tô chocado Eu acho que Vale outro momento Revelação agora É Eu tô bem chocado Agora Pois é Tô imaginando Bob Esponja Nesses cinemas Pois é E eu tô Eu tô mais chocado Porque o nome Veio de alguma Circunstância Cultural Extremamente Densa Acadêmica E tal E você sai Banalizou Com meus prêmios Nickel Agora Diga aí Vocês estão Pensando em coisa aí Mas O nome Nickelodeon Veio porque A entrada Para os cinemas Era uma moeda De níquel Uma coisa assim Uma dúvida Não lembro Era com moedas De níquel E aí Veio o nome Nickelodeon Mas Pode ser daí Que surgiu O negócio De comer Assistindo Porque Era essa bagunça Toda Já nesses Valdivils A galera Certamente Deveria comer Fazia tudo Lá Quanto mais Comer Então Parabéns Essa pesquisa E assim Só reforça O tanto Que é importante Comer no cinema Agora Eu sei A pintura Depois A origem Lá Da grande Depressão Que foi Uma forma Da galera Ganhar dinheiro Tem coisa Mais linda A gente Tá gerando Empregos Se a gente Para de comer No cinema Quantas pessoas Vão perder O emprego Naquela Boboniere Sem contar Gente Que foi Uma estratégia Perfeita Foi uma estratégia Perfeita Porque Pense o seguinte Que maneira Melhor De sair Da depressão Do que comendo Pois é Eu sei Que eu sou Minoria Eu sou Minoria Nesse negócio De comer Não comer De gostar E não gostar De comer Mas é A vida Segue aí Assistindo filmes Achando que se Barrança Com a galera Que faz zoar Sozinho Lincoln Foi difícil Quando tu Teve Contar Para tua Família Que tu Não comia Assistindo filmes Rapaz Eu não disse Ainda não Só as pessoas Mais próximas Que sabem Mãe Eu preciso Fazer uma Revelação Minha mãe Não sabe Minha esposa Sabe É motivo De vários Conflitos Aqui internos Inclusive Ele vai Para o psicólogo Depois desse Podcast Mas Isso aí Que a gente Estava falando Puxa até Para Onde a gente Está hoje Onde chegamos Que É É É um cenário Onde os cinemas Lucram Quase que Igual Com o dinheiro Dos filmes Com As comidas Com pipoca Eu não sei Dados Estatísticos Mas eu já Vim em algum lugar Que O lucro Das comidas Nos cinemas Chega 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 Perto Dos filmes Na bilheteria Dos filmes Imagine americanos Pois é Imagine americanos Nem está nessa jogada A americana Nem contribui Com os royalties Lá do filme E tudo mais Mas assim Eu conversei Recentemente Com o gerente De um cinema E a gente Ia fazer um evento Lá E ele Me explicou Que tipo O ganho real Do cinema Real Acontece na Bomboniere Tipo Os ingressos A exibição Do filme Ela vai Para custear Basicamente O que se ganha De ingressos Eles custeiam A exibição A divisão Contribuidora A energia Que é muito caro Por causa Do projetor Do projetor Ar-condicionado Tudo aquilo Toda estrutura Diz que Bilheteria Paga basicamente Estrutura E o ganho real Sai daqui De Bomboniere Então chega A ultrapassar Bilheteria De certa forma Chega a ultrapassar Mas se você pensar Assim por exemplo O ingresso Tem algumas promoções Que custa Dez Doze Reais Um combo No cinema É Quarenta reais É É É Muita cultura local Também né O cinema Tá Exato Isso Sem contar o fato De que eles tem Elaborado cada vez mais Estratégias Para Acabar com a concorrência Porque realmente Os Os Combos Os produtos Que eles vendem Na Bomboniere São muito caros Mas aí O que faz você Por exemplo Comprar Uma pipoca Na Bomboniere Ao invés de comprar Um salgadinho Na Americanas Ou até uma pipoca Em outro estabelecimento Normalmente no shopping A maioria dos cinemas Tá inserido no shopping Então você tem Outras opções De alimentação Uma vasta opção De alimentação Tem um Habib Para comprar pizza Você tem um Habib Para comprar pizza Então assim Você Eu acho que Eles Tiveram uma sacada Muito boa Que foi Com os direitos Que eles tem Dos filmes Eles estão produzindo Produtos derivados Da cultura cinematográfica E juntando Com a parte Da alimentação Que são os famosos Baldes Copos Brindes Personalizados Ali Que Os usuários Pagam muito mais caro Porque dá para comprar Doze pacotes De milho de pipoca Que você compra Num balde Mas você compra Pelo balde em si E também Como um marco Da experiência Que você teve Então por exemplo Eu poderia Sei lá Mandar fazer um balde Do Pantera Negra Vamos supor Mas aquele balde Ele não é só Do Pantera Negra Ele representa o guia Que eu fui na pré-estreia E tal Então o valor simbólico Eles conseguiram agregar Esse valor Que nós damos ao filme Ao produto Alimentício Lá que eles estão vendendo E aí eles conseguiram Ter uma sacada muito boa Para lidar com essa concorrência Que é muito mais barata E mais do que isso Virou Como você falou Diferencial do mercado Mesmo Por exemplo Nesse cinema A gente estava Estava negociando A pré-estreia De Star Wars E tipo Eu fui lá Uns dois meses Antes do filme Para ver como é Que poderia ser E tudo mais E ele olha Eu já sei O que é que vai ser O combo Já sei como é que vai ser E vai pirar Aí eu falei Tá Como é que é Eu não posso dizer agora Porque Ainda a outra rede A rede concorrente Ainda não lançou Qual vai ser a dela Então a gente só Vai revelar Depois que Eles lançarem Porque da outra vez A gente lançou antes E copiaram E tal Então Para você ver Até isso Gerou já Um diferencial do mercado Eu não posso Eu tenho que lançar Um combo Aqui Que vai atrair Mais o meu cliente Do que o cara Ir para outra rede Porque o combo Da outra rede É melhor Tá ligado É o que tinha De BB-8 Correndo no shopping Nas estrelas de Star Wars Não era brincadeira Não E se você ver Era tipo 50 reais com pipoca 40 reais Se você quiser Só o balde Quem é que vai querer Só o balde Eu não vou mentir Que eu comprei Foi só o balde Não Eu comprei a pipoca O balde Eu não comprei Pipoca Eu comprei com pipoca E doei pipoca Para o pessoal Do cinema Do pessoal Que estava com a gente Gente Vamos comprar pipoca Eu tenho um Eu tenho um amigo Um colega de trabalho Que ele disse Que não gosta de pipoca Não como pipoca Mas ele tem que comprar pipoca Tem que comprar o come Teve pipoca Com o passo de filme Porque ele faz parte da experiência A esposa dele come tudo Eu sou Eu sou do time Da esposa dele Nesse momento É Quem come tudo É quem come Vamos até o balde Beleza Mas nós somos três pessoas aqui Falando sobre isso Eu já estou convencido De que a maioria das pessoas É A que come Que gosta de comer pipoca Assistindo filme Comer o que for Mas a gente fez uma pesquisa No Instagram No pipocas Pipocas Club Para saber o que a galera Achava Colocou nos stories E Lúcio está com as respostas Para a gente ver O que a galera acha disso Para saber se tem alguém Que se une A mim Eu acho que Na verdade Para quem se uniu A tu Foi apenas uma pessoa Que foi o Juan Juan comentou assim Não gosto Eu tenho déficit de atenção E qualquer coisinha Me distrai Incluindo comida Então eu gosto De prestar atenção Em todos os detalhes Do filme Sério Então Olha aí Juan sabe assistir filme E a gente conhece o Juan Juan ele é muito perfeccionista Acho que é o mais perfeccionista De vocês De tudinho aí Então Ele realmente Eu acredito Que ele fará isso Eu só queria dizer Aqui que teve Um dos nossos seguidores Que comentou aqui Eu me estime Representado né A gente Perguntou a ele O que é que ele gostava De Levar para comer Quando ele ia assistir Um filme E ele respondeu Abre aspas Biscoito recheado Cheetos Fandangos Bolo Pão com salsicha Hambúrguer E hot dog E hot dog E aí eu fiquei Eu disse assim Eu não quero ser mostrado Então Eu acho que pode dizer nome Você não falou nada Ele disse que não podia Falou nada Pode falar? Pode Fala Foi Arroba Simon 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 Eu só queria te dizer assim Que Pô cara Tamo junto Simon Tu 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 é Aquele cara Que leva o vale O vale alimentação Quando vai para o Para o cinema Eu digo Não Você vai passar onde Antes do meu filme Eu vou passar no macro Para Comprar umas coisas Para levar E aí lá vai o cara Eu já vi Inclusive Uma pessoa comendo copo Dentro do meu filme Eu acho fantástico Foi Cara Pois é Eu acho que ele deve ter pedido Água quente Em algum lugar Na praça da alimentação Né E fez Mas teve outros usuários Aí Diz aí Mais uma Das bonitas Que saíram Eu A Jenny Ela falou Ela mostrou muito Como Tem a questão Da influência Das pessoas Porque Ela falou Que só se for acompanhada Que ela come alguma coisa Sozinha Ela assiste sem comer Então Quando Quando ela come É sempre pipoca Pipoca e brigadeiro Então aí a gente pode Pensar o tempo Ah Quando está na casa dela Então Ela faz a pipoca Para todo mundo comer Quando não é Está em casa sozinha Não vou Deve ser para agradar As visitas Né Jenny Não sei Pronto Eu sou do time de Jenny Porque Eu não sou a pessoa que faz Mas se eu tiver que comer Vai ser pipoca e brigadeiro Porque a gitana vai fazer Aí a pessoa come E de preferência Naquele esquema Ali Está piano Espera Come bem rápido E começa a assistir o filme Mas aí Tem mais uma pessoa Aí do meu time É E um comentário Interessante aqui Que eu vi Foi que É Tem uma pessoa Que disse Que leva amendoim E amendoim É uma coisa Que eu já tenho visto Bastante também É verdade O pessoal levando Tem uns caras Que levam um saco De um quilo De amendoim E eu fico imaginando O céu O céu da boca Desse cara No final do filme Eu nunca vi Não Amendoim Mas Esse cara vai pro estádio Vai se lembra Porque no estádio Castanha E eu fico imaginando Laranja E acho que se o filme For ruim Tipo assim Você foi e descobriu Que você estava assistindo Esquadrão Suicida Aí o cara Além de tudo Você pode ficar jogando Amendoim pra cima E tentando pegar com a boca Esquadrão A Anne Quaresma Colocou aqui Que no cinema Ela sempre Sempre que rolar Aquela pipoquinha Com Coca-Cola E sempre é bom E já em casa Ela come pipoca Só quando a preguiça Deixa ela fazer Ou quando ela fica Contando os dias Pro lançamento De alguma temporada Nova na Netflix Ou seja Ela come Pra assistir E come pra esperar Também Vamos aqui Caraca E quando acaba Adivinha o que ela faz Comer também É mas o que eu tô vendo É que a pipoca É padrão Em todo mundo Quem gosta de comer Tem a galera aí Que varia com Cheetos Doritos Tem o cara do Habibs Tem o cara do Habibs Tem a galera Que colocou pizza Que eu acho que Mas pizza Se não for o cara do Habibs Eu acho que Quando pede pizza em casa Pra comer em casa E tal Deve ser isso Não, mas peraí Esse cara da pizza Que o Felipe viu Ele levou Uma mini pizza Levou uma fatia Ou levou uma pizza média Levou uma pizza Era uma caixa Não sei se era média Ou se era grande Mas era uma caixa De pizza do Habibs Inclusive Quem é de João Pessoa Já tem que se preparar Porque eu não sei Se vocês perceberam Que existem Alguns motoboys Parados em pontos Estratégicos Da cidade de João Pessoa Vendendo uma pizza Da pizza do Paulista Eles ficam com a pizza pronta Você encosta em seu carro Paga Bota no carro E vai embora A pizza está pronta Chega em casa É só servir Sim mesmo Eu não duvido Eu não duvido Que esses caras Passem a trabalhar Dentro do cinema Boa Já pensou Gosta a motinha dele Você passar da catraca Do cinema Pizza pronta Pizza pronta É Exatamente Sim Teve uma seguidora Também da gente Sibeli Que fez uma constatação Que eu acho que tem muito a ver Com a minha situação Ela disse que Tem que ter muito cuidado Com essa questão de comer Porque Quem gosta de maratonar Se for comer Na mesma intensidade Que assiste É dois quilos Fácil por semana Então assim Sibeli Eu queria dizer que Eu estou começando a entender Minha situação Eu fico grato Pelo alerta E eu entendo você demais Talvez seja por isso Lúcio Que limpo é magro É Talvez por isso No meu caso Talvez por isso Que eu vou pra academia Sempre Mas o negócio está se aumentando Acho que não Sou bagulho Inclusive Inclusive Tem um detalhe Eu Quem é cinéfilo É cinéfilo Em qualquer circunstância Eu frequentava uma academia Que tinha Uma sala Com várias esteiras E uma tela Supostamente com uma tela de cinema Um telão Era a sala de cardio-cinema Isso, exatamente E aí eles Eles passavam filmes Filmes até atuais E tal E você ficava fazendo a esteira ali Assistindo bem na massa Mas era muito estranho Não estar comendo Só que seria um contrassenso Muito grande Eu estava Fazendo a esteira Parecia Aquele episódio De Black Mirror Aquele da esteira Que você ficava O cara ficava na esteira E assistindo Sim Quando Daniel calou Para ganhar pontos Exato É Pronto É aquilo Era aquilo Aquela sala Era muito Black Mirror Tem mais? Eu acho que zerou Os outros são bem repetitivos Mesmo Estão sempre nessa mesma vibe Então Indicações? Indicações Lê como faz a conclusão A conclusão é porque Vocês estão assistindo Filmes tudo errados Até hoje A humanidade Vem assistindo Filmes Filmes Consumindo Audiovisual Da forma errada É isso Ah tá 99% Consume assim Você está certo Exato Eu acho interessante Vocês se lembram Que teve Um inventor Isso foi bem Notório Provavelmente Era uma fake news Mas ficou bem famosa Do cara Que tinha conseguido Inventar um mecanismo Para o carro Ser movido a água E tal E reza a lenda Que tentaram matar o cara Eu fico imaginando As empresas De cinema Buscando a cabeça De ele Por esses comentários Que ele está fazendo Quando você vê Talico Estirado em uma sarjeta Com um balde do BB-8 Na cabeça Ficciado Inclusive Eu estava falando Que o consumo De audiovisual Ele tem que ser feito Longe de comida Tem que comer Rapaz Boca profita Para comer Eu disse Eu tenho amigos Que comem Eu gosto Desses amigos Inclusive Minha esposa Por causa da pena Só não Curto muito Se tiver Com a galera Que vai comer Tudo bem Eu posso ficar ali Meio agoniado Mas Tudo bem Eu estou entendendo agora Que Lincoln nunca foi Num evento da gente No cinema Porque ele deve ficar pensando Eu vou para lá Nada Eu fui para lá Para assistir o filme Esse povo fica gritando Fica sorteando Certamente Cinema não foi feito Para sortear brinde Não foi feito Para discutir teoria Discutir teoria depois No cinema não Pois beleza Bora Bora para as indicações Minha indicação Dessa semana Tem tudo a ver Com o que a gente Discutiu No programa de hoje E é De uma série Maravilhosa Que fala sobre comida Sobre alimentação saudável Chama-se Santa Clarita Quem não assistiu Quem não assistiu ainda Vale a pena assistir É com a maravilhosa Bill Barrymore E a série Fala sobre Como é que eu posso dizer É sobre Sobre É Uma cultura gastronômica Diferenciada E as formas Como a humanidade Reprime Quem tem gostos Peculiares Você gostou Ou não gostou Dessa série Eu não estou entendendo Como é que ele está indicando Ele não gostou Dessa série Ele está indicando Não mas É só para contextualizar É só para contextualizar Não mas Veja bem Veja bem É exatamente E eu até sou amigo Dessas pessoas Como eu Gostei muito Inclusive A minha crítica Ainda bem que foi Eu que fiz a crítica Dessa série Porque senão Felipe não deixaria Rolar Ele ainda tentou Boicotar algumas coisas Que eu falei E tentou me assessorar Mas eu vou ser sincero Apesar de eu não ter gostado Muito Eu fui até o final Foi uma série Que conseguiu Pelo menos Me segurar até o final Eu estou na expectativa Que a segunda temporada Pode trazer algo mais interessante Inclusive Não sei quando Esse episódio vai ao ar Mas a segunda temporada Estreia em março No final de março Então provavelmente Já vai ter entrado A segunda temporada Ou vai entrar ainda Em algum momento Se não me engano É no dia 23 de março Na terceira semana Alguma coisa assim Mas ela chega agora Ah, mas Lincoln Lincoln já vai ter editado E soltado esse programa Ah, não sei Eu não sei Com essa pressão A gente não sabe Quando ele vai sair Enfim Aliás Quando vocês tiverem ouvido Tiverem ouvido Já saiu Então tudo bem Ou seja Ele já disse Que não vai pegar Temos uma maranada Beleza Eu vou dar minha indicação Seguindo a linha De Felipe também Contextualizando com o tema A gente tem combinado assim Mas Lúcio é estrela Já já Ele vai dar a ideia Cafundela Ele não Tudo bem Ele vai falar Do espirraria Beleza Eu tô tentando Eu tô pensando Na minha indicação aqui Em tentar fazer Alguma conexão de comida Mas vai lá Ah, minha É um Não é algo Que tá passando agora Recente Não é série É um filme brasileiro De 2007 Se eu não me engano Estômago Olha como ele é cult É um dos filmes brasileiros Que eu mais gostei Um filme bem bacana Com o João Miguel João Miguel Um ator baiano Muito bom Ele provavelmente já devem ter Assistido alguma coisa com ele Por aí Mas Estômago fala Sobre um Um cara que sai do Nordeste E ele vai tentar a vida Na Cidade Grande Não lembro Eu acho que é São Paulo E lá na Cidade Grande Ele começa a aprender A cozinhar E desenvolver Essa habilidade De cozinhar Vai virando um cozinheiro E eu não posso falar muito Pra não Não Estragar a experiência do filme Mas O grande lance É porque Ele é editado Em duas linhas temporais Que Vai passando Quando ele Foi Quando ele começou a Chegar Quando ele chegou em São Paulo Começou a viver Começou a vida É do Nolan É o filme É não É de É porque fala em duas linhas temporais Eu só penso em Nolan É de Marcos Jorge Foi o primeiro filme dele Inclusive Mas E a outra linha é Ele na prisão Isso é o Uma coisa bem interessante De você acompanhar o filme Porque você vai tendo Trecho de Ele fora da prisão Ele dentro da prisão E você simplesmente sabe Por que ele foi para lá Então É a minha indicação É aberta Um assunto Do episódio Comida Estômago O filme brasileiro Disponível aonde? Disponível Aquela velha Aquela velha Maracota E foi assim que não houve Nunca mais um patrocinador Não, nunca mais Inclusive pode até sair do ar agora Vai Lúcio Desde a tua indicação Eu poderia aqui Tentar fazer uma conexão Mas a única coisa Que me veio à mente Dentro do assunto Foi o filme da Kéfera No ano passado Gosho Se discute Cara A gente acabou De baixar muito Não Mas tem um Tem um Tem um Tem um Mais sobre comida É um filme da Kéfera Com Cássio Gabos Que o O Cássio Gabos Mendes Tem um restaurante Alguma coisa assim Enfim O filme deve ser horrível A crítica foi horrível Mas eu não vou indicar ele Foi a única coisa Que eu lembrei Que eu poderia fazer A indicação Ou seja Esse um minuto Niko Que isso falou Pode ser jogado na privada Pode falar Indica Ratatouille Não Eu vou indicar Algo Que É uma série Que eu assisto Pernas recentemente E a única série Que eu consigo indicar Para todo mundo Agora para assistir Que é One Day at a Time Na Netflix É uma série de comédia Da Netflix Tem duas temporadas Naquele esquema de sitcom São episódios bem curtos Mas é uma série legal Porque Rapidinho A série acompanha Uma família cubana Que mora nos Estados Unidos Que a avó Da família Foi morar nos Estados Unidos Com 18 anos E aí a filha dela Cresceu lá Os netos Tudo mais E aí dentro De cada episódio A série consegue abordar Temas bastante Pertinentes Da atualidade Como Desarmamento Cultura do desarmamento Dos Estados Unidos Depressão Essa questão De ilegalidade Tá lá ilegal ou não Tem muita piada Para Trump Mas assim Ela não Por mais que sejam Temas sérios Ela não fica aquele Politizado chato Sabe De ficar Puxando tanto o assunto Que fica algo Ah essa série Tá perdendo a mão Porque tá Politizando demais Ela é uma série Que consegue entregar É divertida E consegue falar Muita coisa séria E é muito legal É muito inteligente A série Eu adorei O Andera Time Lá na Netflix Vamos lá A gente assiste Uma pergunta Uma pergunta Eles comem na série Comem Então tá linkado Tá linkado Porque eles comem Inclusive tem vó Então vó faz a gente Comer sempre E vó cubana E vó cubana Eu acho que também Tem várias coisas Para a gente comer Em Cuba Também Agora lembrando Tentando lembrar Eu acho que estômago Para a Netflix também Não sei Procure aí Procure aí Já foge da ilegalidade É só reclamar Aqui nos comentários Não deixa eu pesquisar Aqui logo Vamos ver Estômago Eu acho que tá Agora eu vi Em algum lugar Falando sobre esse filme Assiste Não Não tá Pronto Se quer uma indicação Assiste Fome de Poder Que é a história do McDonald's Pronto É essa né E é muito bom Muito bom É muito bom Mas a minha indicação Continua sendo um deira Corta Corta outra indicação Não corta Não corta Não corta A minha indicação É onde ela tá Mas assistiu Fome de Poder também Só rogou você assiste lá no Você vai na locadora Boa Beleza? Fechou? E aí? Vamos fechar? Beleza, fechou Vai ter fechamento? Como é que a gente faz? O fechamento é assim ó Fechou Fechou Então é isso Curta o vídeo Assina o canal Hipocaria Hipocaria Então é isso galera A gente fica por aqui No primeiro episódio Hipocaria A gente não sabe Com que frequência A gente vai postar isso Não sabe nem com que frequência A gente vai gravar A gente tem tempo Mais disponível Mas a gente vai fazer Uma focinha Pra tirar esse Esse projeto do papel E colocar ele pra frente É podcast novo Sempre que der Isso Podcast novo Sempre que der E É isso Valeu Pois é isso aí galera Até a próxima então Não sei se eu vou estar aqui Não sei se eu vou estar vivo Mas com certeza Eu vou estar no coração Nossa Valeu galera Não esquece de Passar lá no site Da gente Dá uma olhada lá no site Pra ficar ligado Em todas as informações A gente tem mais indicações De séries Filmes Pra assistir E vamos continuar Esse debate Nas nossas redes sociais Também né Vamos conversar Lá no Instagram No Twitter No Facebook Todo canto é Pipocas Club Procura lá a gente Segue a gente E vamos embora Valeu